Entra no que? Preduro já de forma, após viagem de João Pedro, Vulgo e Sapequinha, a TDS migou pra nave do Biro, onde fomos tratados como lixo, fomos xingados muito, após isso migramos pra nave do Pitocca VG, onde fomos recebidos com muito carinho e flode. Lá ficamos sabendo que o Benzola PJL estava afim de chegar na Sofia Tropa da 15, após isso unimos o casal. Pô, mesmo o Benzola PJL tratando mal vocês, vocês uniram ele com a Sofia da 15? TDS. Mostra o poder de um chat, mostra o poder de uma família pra vocês aqui. Minhas sinceras palmas, viu? Parabéns pela atitude, é isso que eu gosto de ver. Tratando como é que tem que ser tratado, entendeu? Aqui tem que chegar no sapatinho, ninguém aqui vai chegar, tá ligado? Tô cantando de galo não, entendeu? Tô cantando de galo não. Tá entendendo, CDS? Tô, CDS. Oi, Didi. Tudo bem? Tropinha de...